Legal, o Anselmo Caparica já vai se posicionando também para trazer personagens do confronto No final do jogo Caparica É isso, estou aqui ao lado do Carlinhos, marcou dois gols, hoje pediu um copo d'água ali, está cansado né Carlinhos? Cansado, estava um pouco fora de ritmo, mas graças a Deus com a ajuda do preparador físico Pude fazer os dois gols hoje, graças a Deus, de ter iluminado e ter abençoado com dois gols Você falou que está um pouco fora de ritmo, porque estava treinando com o profissional Você foi um dos jogadores que desceu para o time da base justamente para essa copinha Quando você foi informado disso, qual foi a sua reação? Você ficou feliz ou ficou talvez um pouco chateado porque estava lá no profissional? Não, fiquei feliz né, que a gente joga num dos melhores clubes do país, clubes Então, fiquei muito feliz e tentei ajudar da melhor maneira quando estive treinando lá E graças a Deus eu pude estar descendo agora e ajudando a equipe a fazer dois gols e sair com a vitória O jogo de sexta-feira já vai estar inteiro de novo Carlinhos? Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso, tem agora um dia só Um dia para descansar, vamos dar aquela recuperada e voltar com tudo na sexta-feira E a última pergunta, qual que é a sua altura Carlinhos? 1,95m 1,95m, obrigado ao Carlinhos, você não pensou em ser zagueiro não, sempre atacante? Não, todos os clubes que eu fui, tentei ser volante, mas os caras falaram que lá na frente é nada que eu sei Maravilha, obrigado ao Carlinhos, e de fato né, Vaquinha, marcou dois gols, então tá bem aí o Carlinhos Por enquanto, dois gols nessa Copa São Paulo, camisa 9 do Corinthians É verdade, Caparica, ele é uma das torres do condomínio corintiano Que hoje garantiu a vitória por 6x0 na estreia O primeiro gol foi do Guilherme Romão, o jogo estava começando apenas 3 minutos Guilherme Romão fazia 1x0 para o Corinthians Outra saída errada, essa do Wesley, de maneira especial nos pés do Carlinhos Ainda com só tranquilidade para fazer 2x0 aos 11 Pedrinho aos 19, aproveita a sobra, bate de perna esquerda No ângulo do Chico, 3x0 O Mantuan faria dois gols ainda no primeiro tempo O primeiro deles aos 21, recebendo também uma sobra, hein? Sobra errada ali do zagueiro do Pinheiro Ele fez o quarto gol do Corinthians e o quinto aos 38 Uma jogada que sai aqui na esquerda com o Marquinhos Ele dá uma bela assistência e a finalização do cartão é perfeita 5x0 o placar do primeiro tempo E depois aos 16 no segundo, novamente Carlinhos Aí, ó, mandou beijinho para a galera Fez o segundo gol dele E aí, ó, mandou beijinho para a galera